Bom dia, bom dia, bom dia para todo o pessoal aí do nosso canal de galo e galinha de raça, né? Estou aqui nesse pé de frutinha aqui, muito maravilhoso. Aí eu estou fazendo esse vídeo para mostrar a vocês aí, você que mora em outro estado aí, você que mora aqui na capital também, interior, quero que você faça algum comentário a respeito dessa frutinha aqui, que é uma delícia, o suco dela é uma maravilha. Se você souber alguma coisa importante falando dela aí, faça um comentário aí, muito bacana. Aí eu chamo de limão chinês, né? Lá em São Paulo chama limão chinês, aqui chama azedinho, entendeu? Mas eu acho muito linda essa fruta. Olha como está aí, tudo carregadinho e cai à vontade, né? Porque as pessoas não conhecem muito, né? Mas é bacana, rapaz, esse suco aqui. Entendeu? Olha lá em cima como está, ó. Está vendo? Eita! Estou sem camisa. Aí pronto. Aí, Landinho. Beleza, pai? Segura aí, papai. Você está descalço, meu filho? Vai com a sua chinelinha, vai. Olha só. E aí Olha só.